TUC-CHIPS Bom, no quesito hardware o Moto G10 acaba tendo uma pequena porcentagem de desempenho a mais do que o Galaxy A21s, pois ele atinge mais pontos no Antutu Benchmark. Mas o Galaxy A21s tem versões com mais memória RAM. Agora nas câmeras, o Moto G10 tem uma câmera principal de 48MP, um lente grande angular de 8MP, um lente macro de 2MP, um lente para o modo retrato de 2MP e sua câmera frontal de 8MP. Já o Galaxy A21s tem uma câmera principal de também 48MP, um lente grande angular de 8MP, um lente macro de 2MP, um lente para o modo retrato de 2MP e sua câmera frontal de 13MP. Bom, no quesito câmera a única coisa que muda é a câmera frontal que o Galaxy A21s tem mais megapixels, mas como o megapixel não resulta em qualidade de imagem, ambos vão tirar fotos excelentes. Agora em suas outras especificações, ambos tem uma bateria de 5000 mAh, USB tipo-C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.0 e NFC. Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.